Dá pra ter uma obstetrícia que não é cara, porque isso não demanda custo, né? Você ter um parto respeitoso, independente de onde você tá, a estrutura que você tem. É lógico que se a gente tiver uma suíte de parto, uma banheira, uma luzinha mais aconchegante, uma coisinha mais legal, seria o ideal. Mas dá pra gente ter respeito, a gente consegue. O que a gente faz nos hospitais que a gente tem aqui, em que a gente não tem uma estrutura tão interessante pra parto? A gente fecha os vidrinhos das portas pra ficar mais privativo, a gente apaga a luz, a gente põe playlist. Então a gente tenta dar um pouco mais de conforto pra aquela gestante num ambiente que a gente sabe que não é o ideal. Então dá pra fazer isso sim, é só ter vontade.